Fala aí meus amigos, tudo certo? Tamo aqui nesse conteúdo pra falar dos reforços que o Santos já contratou. Não tô falando do lateral do Mirassol não, reforços internacionais pra base. A gente já tinha avisado vocês com relação ao Nicola Profeta de 18 anos, agora tem o vinte a real, é, tem meia na parada. Vou dar detalhes pra vocês aqui nesse conteúdo, então, por favor, inscreva-se no canal, e ative as notificações, deixa seu like pra gerar engajamento e comente muito. Reforços pra base? Será que vão ficar muito tempo na base? Se vai gostar desses jogadores, vou passar o perfil deles pra vocês aqui, por isso que eu tô usando os meus olhos aqui, tá? O Nicola Profeta, a gente já tinha falado pra vocês que ele passou em Santos, tirou foto e tal, o Santos negou, mas é um jogador que o Santos comprou 90% dele do Deportivo Cali da Colômbia e deixou 10% lá. Ele é venezuelano, completou 18 anos na semana retrasada, né, quando teve aqui em Santos, tá? E o outro jogador é um colombiano que atua no Deportivo Cali também, é o Alejandro Villarreal, também de 18 anos. A princípio, os dois chegam para o time sub-20 do Peixe. Subiu o Miguelito, subiu o Rian, subiram outros jogadores, então o Santos tá tentando reforçar ali a equipe sub-20, tá? Deixa eu passar a ficha pra vocês aqui que eu anotei. O Profeta tem 18 anos, né? É convocado com frequência pra seleção venezuelana de base, né? Ele tem dupla nacionalidade, é colombiano e venezuelano, tá? Ele disputou já jogos pela seleção colombiana de base. É que na base tem que negócio, até o cara definir, né? Quando chegou na principal tem que definir. Então, a gente tem um venezuelano barra colombiano, tá? O Nicola Profeta, ele deve passar por exames essa semana, junto com... Essa semana ele deve passar por exames e aí já assinar o contrato de três temporadas, tá? Pelo que eu tô sabendo aqui. Três temporadas, é isso aí. O Alejandro Villarreal, vamos lá. Ele é meia... Ah, o Profeta... Ah, muita gente quando eu falo, ele é meia... Não, é volante, seu burro, né? Tem gente que gosta disso. Mas tem gente que é mal informada, né? Ele, olha só, ele já atuou como zagueiro, como volante, mas pode atuar como meia avançado. O burro sou eu. Vamos lá, né? Ele chega a princípio pro time da base. Outro que chega pra base é o Alejandro Villarreal, de 18 anos. Também estava no Deportivo Cali. Chega com boas projeções de ser testado nos treinos da equipe profissional. O Villarreal já tem os olhos do Carilho mais voltados pra ele. Um aproveitamento, sabe? Aquele intercâmbio. Vem pro profissional, fica uma semana aqui. Aí vai observar, depois volta. O Villarreal também assinou por três temporadas com o Santos. São dois jogadores jovens, promessas. Um venezuelano barra colombiano, outro colombiano, que estava no Deportivo Cali e no time principal do Deportivo Cali, tá? São jogadores que o Santos detém, ou vai deter depois que eles assinaram o contrato, caso dê tudo certo no exame médico, e acredito que vai dar porque eles estavam em plena atividade, vai ficar com grande parte. 90% pro Santos, 10% pro Deportivo Cali. Em caso de uma futura venda, então tem essa parada aí. O Santos vai morrer com dinheirinho. Mas é um investimento apontado como necessidade. O Villarreal, principalmente, é um jogador que o Carilli vai aproveitar mais no time de cima, cara. Isso você pode ter certeza absoluta. Então, duas contratações pro time da base. Tem também o lateral que veio do Mirasol pro time profissional. Teve a dispensa do Jorge. Detalhes eu conto lá no Isto da Santos Oficial. E eu quero saber tua opinião. É assim, eu entendo que a base precisa ser reforçada. Eu entendo mais ainda, eu vou além. Eu acho que a base do Santos precisa passar por uma reciclagem muito grande. A começar da comissão técnica da base. Tô falando que o Orlando Ribeiro tem que ser mandado embora. Você pode ter tua opinião, tá deixando aqui, tá? Mas, por exemplo, o Buião, o Orlando Ribeiro tava comandando o time no Brasileiro profissional de 2022. O Buião comandou o time sub-20, que foi campeão paulista. O Buião é um cara que tem uma moral ali dentro. O Orlando Ribeiro, por causa dessas idas em vindas, por causa da Copa São Paulo e tal, tá meio em baixa, mas acreditam muito no potencial dele. Mas eu entendo que o Santos precisa, na base, passar por essa reformulação, tanto de comissão técnica, dar uma mexida. Eu acredito que o Rodrigão, que tá lá agora, jogador, como coordenador, o próprio José Renato Quaresma, que tá ali como homem forte, o olho da diretoria ali, né, pra ajudar na gestão também da base, acho que eles vão entender isso e eles estão fazendo isso gradativamente. Vão reforçando a base, né? São dois estrangeiros que chegam, mas que já tem idade pra ser maturado já pro profissional, porque já atuavam no profissional no Deportivo Cali. Acho que o Vidia Real vai chegar primeiro no profissional do que o Nicola Profeta. Mas são dois bons jogadores, pelo que eu andei olhando aqui no YouTube mesmo, tá? Dois bons jogadores. O Vidia Real é um meia inteligente, rápido, chuta de longa distância. Pelo que eu dei uma olhada aqui, vou estudar melhor pra gente fazer uma live aqui mesmo, em sala da Santos Debate a gente não fez live ainda, né? Vamos programar uma live aqui pra gente mostrar um pouquinho de cada um desses jogadores que estão chegando. Pra gente ter uma noção, mas é assim, eu entendo como boas contratações, tá? E são contratações pensando na base, porém, com o holofote voltado pro futebol. Com os olhos do Carilli pregados neles. Que são jogadores revelações dos países Venezuela e Colômbia, né? Então, eu acho que é um bom começo. E jogadores de milho e campo. Esse Nicola Profeta, ele é um meio campista canhoto, cara. Muito raro você hoje ter isso, né? O cara joga como zagueiro, como volante e como meia mais avançado. Canhoto, né? Então, é o tal de polivalente. O Vidia Real já é aquele cara um pouquinho mais avançado. Um cara que encosta um pouquinho mais no setor ofensivo, que auxilia mais na parte ofensiva. Pelo que eu vi aqui, tem boa verticalidade, né? Vai muito na direção do gol. A gente tá avaliando pelo que eu vi aqui. Agora, veste a camisa do Santos. Ia dar um peso. Uma responsabilidade. E quando chegar no time de cima, tem que aproveitar a chance. Porque se não, a gente vai ter um novo Matias Lacava. Né? A gente vai ter... Tivemos experiências não tão agradáveis, né? Por isso que eu peço tanto pra que o cara olhe com atenção e tenha paciência e que oriente muito o Miguelito. Porque talento ele tem, o Miguelito. O que falta pra ele é mais orientação. Ó, você é esse meio aqui. Você é o ponta de lança, tá? Você não é o meio de articulação. Você é aquele cara que quebra a linha, que balança, que dá opção de passe, que encosta mais na área, que pisa na área. O Miguelito tem muito talento, gente. Eu vejo muitas críticas com relação ao Miguelito. Não da maioria da torcida, do Santos. Mas entendo como infundadas, cara. Eu já vi o Miguelito jogar muita bola. Muita bola mesmo, tá? E merece mais oportunidades. Outro que eu quero ver no time de cima também, que eu tô louco pra ver, é o Jair, zagueiro. Já tá treinando, já tá integrado. Cara, esse moleque é zagueiro pra ser titular, velho. O moleque é muito bom. Uma pena que se machucou. Uma pena que teve que, nesse início de temporada, ele vinha de lesão. Aí jogou o último jogo da temporada, o fatídico jogo lá do dia 6 de dezembro. Foi o único que se salvou ali. Aí depois ele voltou pra pré-temporada com desequilíbrio muscular. E aí esse tratamento é muito complicado, né? Pra você colocar o cara em ordem. Porque hoje você vê, nós temos o departamento médico, departamento físico, né? Uma comissão técnica muito mais profissional. Uma diretoria que entende os processos que precisam acontecer no time de futebol pra que o jogador chegue com potencial pra render. Não vamos jogar no desespero. Não é assim que funciona. Então eu torço muito pra que todos eles deem certo, porque o Santos precisa disso, tá? O Santos é aquele time que revela jogadores, que vai buscar jogadores mais jovens e que dá aquela lapidada, que bota os caras pra jogar e os caras nos entregam muita coisa, tá? O que a gente não pode fazer é o que fizemos com o Ângelo. Pega um moleque de 16 anos pra quebrar recordes, só que o moleque pula toda a etapa de formação de um jogador de futebol na base. E aí chega totalmente cru lá na frente. O David Washington não pulou essas etapas. Ele chegou com 17 anos no profissional, indo profissional base, profissional base, mas foi completo. Chega inteiro no Chelsea. Né? O Ângelo não. O Ângelo vai... Que potencial aquele moleque tem. Botar pra fora é complicado. Enfim, tá feito aí então o relatório das contratações pra base do Santos. Eu tô olhando o teu comentário. Um grande abraço. Valeu.